E aí seus pilatesados, como é que vocês estão? Hoje eu vou responder uma questão que é muito famosa dentro do pilates, pelo menos as pessoas que me procuram, que a maioria são homens, perguntam se pode construir músculos fazendo pilates. Será que realmente dá para fazer hipertrofia com pilates? É possível sim ter hipertrofia com pilates, não como o da musculação. Não por causa da questão da carga em si. A gente sabe que hoje em dia não necessariamente é a carga que vai ser o principal motor para você criar a hipertrofia muscular. Está mais envolvido em termos de intensidade de treino, está mais envolvido em termos de tensão muscular. Então, por esse motivo, é que a hipertrofia do pilates ele não seja tão grande quanto a da musculação. Existe uma questão de foco no treinamento. Se, obviamente, eu estiver dentro dos meus objetivos, aliado com os meus pacientes, que também querem, além de ficarem bons das suas dores, das suas entóxias, dos seus problemas ortopédicos, ter uma melhora física também, até em termos estéticos, para você ter um tônus mais firme ou até mesmo um tônus melhor, dá sim para a gente fazer isso dentro do pilates. Obviamente, a orientação desse treinamento vai ter um direcionamento um pouco diferente do pilates feito normalmente. Às vezes, a gente vai aumentar uma quantidade de séries, a gente vai diminuir ou aumentar o número de repetições, a gente vai diminuir ou aumentar a carga, mas isso visando a intensidade do treino e não apenas a carga do treino. Na musculação, você tem como isolar alguns grupos musculares de forma um pouco mais eficiente. Não que ele não trabalhe também outros músculos associados, outros músculos secundários. Vou pegar aqui um exemplo. Quando você está fazendo uma rosca direta em pé, você não contrai apenas o bíceps. Aparentemente, é um músculo isolado. Eu estou trabalhando apenas o bíceps. Mas, na verdade, eu estou trabalhando também a questão do core. Sim, o mesmo core que é trabalhado dentro do pilates. Porque você, com a manutenção da sua postura em pé, a contração do abdômen se faz necessário para você não cair para frente. Então, você tem essa questão dos equilíbrios musculares do seu tronco para você fazer a execução de uma forma mais isolada do músculo bíceps. O pilates trabalha com uma cadeia muscular muito mais complexa. Envolve muitos músculos. Envolve muita coordenação. Envolve muito foco e concentração. Às vezes, isso atrapalha um pouco no foco da questão da hipertrofia. Você acaba ganhando outras coisas. Mais alongamento, mais equilíbrio, mais propriocepção. Até mais firmeza muscular mesmo. Mas não a questão da hipertrofia. A hipertrofia envolve o sistema de você catabolizar o seu músculo através do exercício, através do seu treino. E você, através da alimentação, colocar as proteínas e os nutrientes necessários depois de um treino ou durante a sua dieta para justamente ter essa hipertrofia. Você não vai conseguir isso também na musculação se você apenas treinar pesado e não tiver a parte anabólica bem equilibrada. Que aí, no caso, seria a sua dieta. Mas, na verdade, o que mais vai trazer benefícios para a hipertrofia é você conciliar os dois. Você vai conciliar toda essa parte de você conseguir ter uma boa postura nas execuções dos exercícios dentro do Pilates. E quando você for para a musculação você vai sentir uma diferença muito grande inclusive de carga durante os exercícios. Porque você vai executar o exercício de uma forma muito mais bem feita. E você vai até diminuir a carga porque você vai sentir melhor o seu músculo. Então, mais uma vez, não foi a carga que foi determinante para você criar a hipertrofia. O Pilates te deu uma consciência corporal para você contrair o músculo no ponto certo, na região certa. Então, você vai ter até uma eficiência na contração, na tensão muscular para você fazer esse catabolismo depois que você rasgou lá o músculo no seu treino. Em resumo, é isso, pessoal. Dá sim para você ter hipertrofia dentro do Pilates. Não é a mesma coisa da musculação, mas quando você associa os dois você tem benefícios muito mais eficazes do que você fazendo ou um ou outro. Se eu puder dar um conselho a você que quer ganhar hipertrofia, e se você for dar uma olhada nessa galera que faz bodybuilder, muitos deles fazem Pilates justamente para isso, para você ter uma eficiência da tensão muscular. E muitos deles vão falar a mesma coisa em relação a grandes cargas. Obviamente, a carga é muito importante para hipertrofia, mas um treino intenso onde você pode diminuir o seu número de repetição, onde você pode aumentar o tempo da execução do exercício, onde você tem um tempo de tensão muscular muito maior, vai ser muito mais eficiente. E isso o Pilates vai ensinar de forma muito eficaz. Tá certo? Então é isso, pessoal. Recado dado e até mais! E é isso, pessoal. Nos siga nas redes sociais aqui ao lado, o arroba corpage, tem muita coisa bacana lá. Vou deixar o videozinho aqui sobre uns exercícios que eu mesmo faço em mim para ter essa questão da hipertrofia para músculo peitoral maior. Então dá uma olhadinha aqui nos exercícios que eu faço em mim mesmo, do Pilates, que junto com a musculação vai intensificar mais ainda o efeito. E até mais!